Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dicas Prof. G está aqui para dar um recadinho especial, porque eu já percebi que quando eu posto sobre ação penal, seja pública ou ação penal privada, muitas pessoas erram os testes. Então, de uma vez por todas, vamos agora acertar e vamos aprender um pouquinho sobre ação penal. Primeiro ponto, ação penal pode ser pública ou ação penal privada. Ação penal pública, o nome já fala. O titular é o Ministério Público. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Seja incondicionada, seja condicionada a representação da vítima ou a requisição do Ministro da Justiça, sempre o titular continua sendo o mesmo. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Já a ação penal privada, o nome já fala, privada, particular, titular, é a vítima através do seu advogado. São de ação penal privada alguns poucos crimes, porque o nosso código penal impõe que seja mediante queixa crime. Então, uma dica bem bacana aí. Ação penal privada, titular, vítima, através do seu advogado. Ele, advogado, tem que apresentar queixa crime. Queixa crime é a peça conectada com a ação penal privada. Então, grava assim. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Ação penal privada, titular, vítima, através do seu advogado. Agora, é um problema que todo mundo, olha assim, se não é todo mundo, a maioria, vamos dizer. Pessoal, o seguinte, o Código Penal brasileiro, se não disser nada sobre o crime, é porque a ação penal é pública e incondicionada. Se o legislador coloca que aquele determinado crime é mediante representação da vítima, é porque a ação penal é pública e condicionada mediante representação da vítima. E se o legislador impõe que determinado crime é mediante queixa, é porque a ação penal é privada. Então, 80%, 70% dos nossos crimes são de ação penal pública e incondicionada. Os demais crimes ou são mediante representação da vítima, ou são mediante queixa crime, ou mediante requisição do ministro da justiça. Então, veja bem, muitas pessoas erram testes porque acreditam que o fato de a vítima apresentar a representação significa que ela é titular da ação penal, e ela não é. A ação penal pública condicionada mediante representação da vítima não torna a vítima titular da ação penal. Veja bem, o Ministério Público continua sendo titular da ação penal pública condicionada à representação da vítima, só que para ele oferecer a denúncia, ele precisa, como se fosse de uma autorização da vítima, para poder dar início à ação penal pública condicionada mediante representação da vítima. Ação penal pública condicionada e ação penal pública condicionada Obrigado.